Oi, internauta da R7, eu sou a Fabiola Raiber, eu vou fazer toda semana aqui pra vocês um resuminho de tudo o que acontece no mundo dos famosos, as principais notícias da semana. E a semana começou com a estreia de Tempos Modernos na Globo e a audiência nem foi muito boa, deu 29 pontos, sendo que a antecessora, caras e bocas, dava uma média de mais ou menos 35. O que muito se comentou nessa semana foi a atuação da Grazi, que tá aprendendo, tá melhorando, mas ainda tá deixando a desejar. Ela faz uma vilã e, na minha opinião, ela tá mais parecendo uma mutante. Outra coisa que eu fiquei sabendo da Grazi é que ela andou dando trabalho na Globo, não queria dar entrevista, inventava pros jornalistas que era a Globo que não deixava, só que isso não é verdade. A Globo não é lá essa grande simpatia, só que na hora de divulgar a novela, eles querem mais é que os atores deem entrevistas e ajudem a fazer propaganda da novela, né? E por falar em novela, tá um caos a novela Viver a Vidas lá da Globo também. Ah, os atrasos da entrega dos capítulos do Manuel Carlos, tá causando a maior confusão. Eu fiquei sabendo que a produção tá trabalhando até de madrugada, tem ator recebendo texto à meia-noite pra decorar e voltar a gravar no dia seguinte. A Lília Cabral andou reclamando, que eu fiquei sabendo, uma pessoa ouviu, me contou, que, ah, não tenho mais vida pessoal, o José Maier também andou meio assim, é isso aí, tá maior confusão. Mas é comum, né? A novela do Manuel Carlos sempre tem esses atrasos, é o estilo dele. Ele entrega os capítulos bem em cima da hora. E teve também essa semana, terça-feira, a estreia do Big Brother, que começou, não começou muito bem com a audiência, deu 30 pontos, teve estreia que chegou a dar 45, até o Boninho reclamou, dizendo que não gostou muito da audiência, mas o Big Brother sempre tende a crescer. É um programa de sucesso que vai, acredito, que vai arrasar, hein? Uma coisa que foi muito comentada foi o erro que teve no primeiro dia, que eles colocaram a vinheta errada, entrou a vinheta do Big Brother 9. E eu fiquei sabendo que a equipe técnica foi chamada pra conversar, rolou ali uma bronquinha, mas nada demais, isso aí é comum, um erro pode acontecer, né? Outra coisa que eu fiquei sabendo foi que o Michel, do Big Brother, aquele loiro que tá lá, que lembra um pouco o alemão, já tá até com assessor de imprensa. Eles mal entram no programa e já arrumam assessor de imprensa, são meio ansiosos, né? Aquela coisa, sai de lá, depois já quer ficar famoso, quer virar celebridade. E teve Fashion Hill essa semana, e a Suzana Vieira sentada na primeira fileira, de vestidinho, os fotógrafos tiraram foto da calcinha dela. Eu acho o seguinte, eu sou mulher, as mulheres usam saia, é só saber sentar que a calcinha não aparece. Senta direito que a calcinha não aparece. Outra notinha que eu dei no meu blog essa semana é sobre a Cláudia Leite. A família dela tá fazendo ela se desentender com o empresário. O que tá acontecendo é o seguinte, o pai e o marido, sempre tem um marido envolvido, né, na história, querem cuidar da carreira dela. A assessoria nega qualquer briga e diz que o empresário vai apenas continuar como sócio da Cláudia Leite. Não é mais empresário mesmo, ele confirma essa história de não ser mais empresário. E eu fiquei sabendo que os contratantes dos shows já estão sabendo da história toda e o bicho tá pegando aí nos bastidores. E o Giannichini, como eu já havia dito recentemente, tá apaixonado. O novo amor dele mora na Bahia e pra poder curtir melhor as férias, ele alugou uma casa na Praia do Forte pra ficar a sós e à vontade. E o casamento do Ronaldo, mais uma vez, tá por um fio. Recentemente, ele tava praticamente separado da Bia Antony. E para abafar aqueles escândalos que aconteceram na vida particular dele, eles acabaram ficando juntos. Ela ficou grávida de novo, mas agora parece que a separação deve ser pra valer. Estão falando até em acordo já de separação. E o que eu fiquei sabendo dos bastidores é que já teria outra na história. Ninguém confirma, a assessoria não fala da vida particular dele. Mas o que rola nos bastidores é que a Bia Antony teria atendido uma ligação no celular de outra mulher. E a Hebe está reagindo bem ao tratamento de quimioterapia, ela tá com tumor primário no peritônio. E pode ser que tenha alta neste sábado. Vamos torcer por ela, né? E tem também a Adriane Galisteu lá na Band, que vai perder o horário de sexta-feira pro Marcelo Rezende. Dia 26 de março, ele estreia o programa dele e ela vai dançar. Até lá, ela fica no ar com os melhores momentos do programa dela, reprises. E depois, a Band prometeu pra ela um programa de terça-feira à noite. Se ela for ficar esperando o tempo que a Sicarela esperou, resumindo, a Galisteu vai pra geladeira. E pra finalizar, a Sandy falou no Twitter que o Brasil tá dando muita atenção pro Haiti. Olha, essa eu prefiro nem comentar. Bom, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês.